A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Que toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar E quem que jamais desiste de cantar Porque toda vez que uma canção é transformada em coração Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar O terremoto vai acontecer aqui E as cadeias que me cercam vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanto as mãos do céu e louvo ao Senhor A meia-noite cantarei uma canção Levantarei Tão alto que os prisioneiros Corrirão O terremoto vai acontecer E o inimigo vai acontecer Porque não há Daquias onde há O coração O coração E essa noite O teu louvor O teu louvor sobe aos céus E é misturado com trovões, relâmpagos e terremotos Que descem Que descem E abençoam o povo de Deus E abençoam aqueles Que estão cativos Que estão aprisionados O teu louvor quebra cadeias Aleluia Adore Senhor Aleluia 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 Vem receber meu louvor Senhor Neste lugar Aleluia 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 As mãos cresceram em ouro ao Senhor Eu te adoro, ó Deus A meia-noite cantarei Pra ti, Senhor, só pra ti Tão alto que os prisioneiros ouvirão O terreno que vai acontecer E o inimigo vai perder Porque não há cadeias onde há A coração Porque não há cadeias Declarei Porque não há cadeias onde há Adoração Não há Não há cadeias Não há Eu sei, Senhor Hoje há adoração Eu sei, Senhor, só pra ti 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 Eu sei, Senhor, só pra ti